Solicitamos ao secretário Sidney Girão que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edivaldo Antônio dos Santos, presente. Hélio Corrêa, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavão Birubiro, presente. Mário Mardegã, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Girão, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Retificando Bonifácio Campaner, presente. Sr. Presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta primeira chamada é o seguinte. Ausentes, sete vereadores. Presentes, doze. Havendo o nome regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos na primeira sessão legislativa extraordinária do segundo ano da décima segunda lei de legislatura da Câmara Municipal do Erasatuba. E de início, em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Desse negócio aí você entende. Nós faremos a leitura na Palavra de Deus, no Salmo 91, alguns versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio e, na verdade, é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Agradecemos, vereador Bonifácio Campaner, pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Solicitamos ao secretário Adhoque, da Dami Kauata, que proceda à leitura do edital de convocação da primeira sessão legislativa extraordinária. Edital de convocação. Ficam, senhores vereadores, convocados para a primeira sessão legislativa extraordinária, que será realizada no dia 20 de julho de 1998, segunda-feira, às 19 horas, nos termos do artigo 26, inciso I da Lei Orgânica do Município, e dos artigos 215, 216 e 218, do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, resolução 1167, de 11 de abril de 1994, para a seguinte pauta da ordem do dia. Item 1. Primeira discussão do Paralelo de Lei Complementar, número 010, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, institui o DEMTRA, Departamento Municipal de Trânsito de Elas Atuba. Item 2. Discussão única do Paralelo de Lei, número 091, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, Autoria do Executivo Municipal, a conceder a particulares, mediante licitação, a execução dos serviços públicos que especificam. Item 3. Discussão única do Paralelo de Lei, número 101, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, altera o artigo 4º da Lei Municipal, número 4023, de 4 de outubro de 1993. Item 4. Discussão única do Paralelo de Lei, 109, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, da denominação de professora Eusa Neusa Marcondes Ládeos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental em Construção, localizada no Conjunto Administracional Ilda Mandarino. Quinto item. Discussão única do Paralelo de Lei, 122, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei Municipal, número 1526, de 2 de abril de 71. Sexto item. Discussão única do Paralelo de Lei, 123, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal, a receber, por doação, uma marca de emergência. Sétimo item. Discussão única do Paralelo de Lei, 125, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal, a receber, por doação, uma TV, 14 polegadas. Oitavo item. Discussão única do Paralelo de Lei, 126, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, revoga o dispositivo da Lei Municipal, número dezenove e quarenta e sete de nove de agosto de setenta e seis. Nono item. Discussão única do Paralelo de Lei, 127, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, incorpora a área ao perito urbano, descrito no artigo primeiro da Lei Municipal, cinquenta e um vinte e cinco, de dezesse de outubro de noventa e sete. Décimo item. Discussão única do Paralelo de Lei, 133, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, autoriza o Ministério do Exército, através do Comando Militar do Sudeste, a celebrar convênio com o Poder Executivo Municipal, de Elasatuba, objetivando regular a continuidade de funcionamento do Tiro de Guerra, 02, 010. Décimo primeiro item. Leitura e discussão única do Paralelo de Lei, número 137, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, estabelece o prazo para a formalização de descritura pública, previsto nas leis municipais, número 41, 30, de 22, de março de 94, e 44, 51, de 23, de maio de 95, em favor da indústria, comércio e referenciação freomec limitada. Décimo segundo item. Leitura e discussão única do Paralelo de Lei, 138, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal, Autoria do Executivo Municipal, a celebrar convênios com o Estado de São Paulo, e a Secretaria da Segurança Pública, delegando-a o exercício de competência de trânsito, atribuídas ao município pela Lei, 95, 03, barra 97. Câmara Municipal de Arrasatuba, aos 16 de julho de 1998, Antônio Carneiro Silveira, presidente, Antônio Lourenço Leal, diretor-geral. O senhor, estamos ao nosso secretário, Meijirão, que anode a presença dos vereadores Arlindo Mariano, Avelina Parcido Rocha e Nelson Reis Alves. Primeiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 010, barra 98, de Autoria do Executivo Municipal. Institui, Odentra, Departamento Municipal de Trânsito de Arrasatuba. A Comissão de Justiça vai aparecer pela legalidade do projeto. O senhor, estamos ao seu secretário, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não qualecendo decorreções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão. Pela legalidade do projeto de lei complementar, é o meu parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Acompanho o parecer, Clemente Cavazana e Antônio Nivaldo Costa. A Comissão de Finanças, Através do seu presidente, Nelson Reisalve, pronuncia-se favorável. Solicíamos o parecer, pela Comissão de Finanças, do Edil Edival Antônio dos Santos. Pela Comissão de Finanças. Primeiro item, favorável. Vereador José Américo do Nascimento. Favorável. Favorável. O projeto está em discussão. Tendo uma emenda sido apresentada, solicitamos ao secretário ad hoc, Tadami Kawata, que proceda à leitura da referida emenda. Emenda supressiva. Suprima-se o artigo 3º do prédio de lei complementar nº 010-98, renumerando-se os demais artigos. Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. Emenda modificativa. O artigo 4º do prédio de lei complementar nº 010-98, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ou mediante autorização específica da Câmara Municipal, através de lei, afirmar convênio com órgãos similar, estadual, delegando-lhe os poderes previstos no artigo 16 do Código de Trânsito Brasileiro. Sábado das Sessões, 20 de julho de 1998, Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Jaime José da Silva. Sr. Presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. Apresentamos duas emendas ao projeto, com a finalidade de aperfeiçoá-lo. E, principalmente, objetivando que o poder público municipal executivo busque a autorização da Câmara e, dessa forma, a participação da Câmara e, assim, a participação do povo, através de seus representantes vereadores, para a definição de algumas medidas importantíssimas para o município. Eu até aproveitaria o momento para conclamar os colegas vereadores a se interarem do projeto para verificar o que de útil pode ser feito ainda. É um passo importantíssimo à municipalização do trânsito. Nós vamos poder fiscalizar mais de perto, não vamos ter mais para quem reclamar, nós, legisladores, sobre o eventual erro de legislação, sobre conturbação no sistema viário da cidade, já que essa tarefa foi deslocada da órbita do poder estadual para o poder municipal. E é importantíssimo que nós nos aprecemos em tomar conhecimento dessa situação, para podermos opinar favoravelmente a algumas situações, contrária a outras, mas, enfim, para que participemos, em nome da população, de uma definição adequada, que venha a beneficiar efetivamente a população araçatubense. Uma das medidas que nós apresentamos, extinguindo um artigo que previa a possibilidade de ratificação de lei anterior. A lei foi editada, a lei a que se referia, foi editada em 1988 e autorizava o poder público municipal a receber, a receber, a executar atividades próprias do Estado. Mas a lei foi editada dentro de um outro contexto, ou seja, em 1993, quando o contrário do que ocorre hoje era o que imperava. Ou seja, o Estado detinha o poder de disciplinar a área, essa esfera do trânsito, era o poder que ditava, era o Estado que ditava as regras, o que hoje não ocorre, inclusive, com a municipalização do trânsito. Portanto, como é possível sempre ao poder público municipal, ao poder executivo, principalmente, obter a autorização do legislativo para eventual estabelecimento de convênio com o Estado, não vejo por que ratificar ou trazer os efeitos de uma lei editada em um contexto que era completamente outro. Por isso, a emenda. A outra, nós alteramos as disposições do artigo 4º porque a ideia apresentada pelo Executivo dava margem à possibilidade de se transferir o trabalho de julgamento de infrações para o Estado. Ou seja, continuaria do jeito que está hoje, distanciando, inclusive, da população a possibilidade de recorrer de uma multa que achou indevida. Por isso, nós também vinculamos o estabelecimento desse convênio com essa emenda, pretendemos vincular, é claro, com a ajuda dos companheiros, se for aprovada a emenda, vincular o estabelecimento de um convênio com o Estado a uma autorização da Câmara Municipal. Ou seja, só através de uma autorização específica, o Poder Público Municipal, o Executivo, vai poder firmar convênio transferindo atribuições do próprio município, da JARI, que seria criada, para o órgão estadual. A intenção é garantir que o Executivo vai efetivamente criar o órgão de julgamento de multas e o julgamento se procederá com o órgão então municipal. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Convido o vereador Tadano Kauata para assumir a presidência dessa mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Antônio Carneira Silveira. Sr. Presidente e demais membros da mesa, companheiros desta casa, público aqui presente, ouvintes da Rádio Difusora. Ocupo a tribuna apenas para, aproveitando essa oportunidade da tramitação e votação hoje desse projeto, o qual reputo de grande importância, para dizer que a Câmara Municipal de Arsatuba, através do ato número 13, de 10 de julho de 1998, publicou uma decisão do Tribunal de Justiça, que declarou inconstitucional um artigo 40 da lei complementar número 4, e define que fica a guarda municipal proibida de executar serviços de guarda e vigilância noturna da cidade, funcionando como policiamento auxiliar dos policiais militares e civil do Estado. Com essa proibição, deixa definitivamente a guarda municipal sem essas atribuições que já estavam suspensas por força do próprio Tribunal de Justiça. Eu acho que seria de suma importância que a guarda municipal de Arsatuba assumisse a par de fiscalização do trânsito. Ela mesma fizesse isso através do município, então, fiscalizando o trânsito, e não mais através da polícia militar. Esses guardas municipais teriam atividade definida e especialmente seriam treinados para tanto e nós teríamos aí uma atividade definida, então, para a guarda municipal, que hoje, com essa decisão do Tribunal de Justiça, ela passa apenas a fiscalizar os bens e os próprios públicos municipais. Então, só fica aí nas escolas e nas praças, nas praças públicas, nada mais. Eu acho que é muito caro, é muita despesa para um serviço tão pequeno. E nós sabemos que o novo código de trânsito, ele exige uma fiscalização bem maior. E, através disso, o município também deveria receber todas as multas de solo, o que, na verdade, seria uma receita que talvez até desse para cobrir todos os gastos com a guarda municipal. E nós teríamos aí, então, um trabalho de vanguarda através dessa atividade da própria prefeitura, através da guarda municipal. Era isso que eu queria dizer aos novos colegas, para que a gente pudesse encampar essa ideia. E eu acho que é por aí que nós teremos uma fiscalização mais devida do nosso trânsito. não adianta uma lei completa, que se completa com os convênios municipais, mas se a fiscalização não for acontenta. Então, nós devemos pensar nisso. Eu acho que a guarda municipal, bem treinada, bem equipada, faria, prestaria um grande serviço à comunidade aracetubense. convido o vereador presidente da casa, a doutora Canílio Silveira, a assumir os trabalhos desta sessão. domínio Silveira, domínio Silveira, Obrigado. O projeto continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação ao artigo... Inicialmente, votação às emendas apresentadas pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis à emenda que suprima o artigo 3º do projeto de lei complementar nº 10, barra 98, renumerando o seu demais, permaneçam como estão. Os demais que se manifestem. Aprovado. Em votação, a outra emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva, que fica o Executivo Municipal autorizado a criar o JARI. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação ao artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação artigo 2º, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação artigo 3º, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação artigo 4º, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação artigo 5º, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação artigo 6º, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação, artigo 7º. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Tendo em vista a exigência de quórum qualificado, maior e absoluta 10 votos, solicitamos ao vereador secretário desta mesa, Ney Jirom, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelina Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edivaldo Antônio dos Santos, sim. Hélio Corrêa, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavão Birubiro, sim. Mário Mardegã, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Jirom, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, valério Cambuí, ausente. E Antônio Carneiro da Silveira, sim. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte. Ausentes quatro vereadores. Votos pelo sim, 15. Tendo em vista a presença do vereador Raul Silva. As galerias desta casa, constituímos uma comissão formada pelo vereador Bonifácio Campaner, José Américo e Clemente Cavazana, para que façam adentrar ao plenário desta casa o vereador Raul Silva. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei complementar 010 barra 98, de autoria do Executivo Municipal. Segundo item da pauta de discussão, única do projeto de lei, número 091 barra 98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a conceder a particulares, mediante licitação, a execução dos serviços públicos que especifica. A comissão de justiça, exata a parecer pela legalidade do projeto. Solicione ao seu secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não crescendo em correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Acompanhe o parecer pela legalidade, Clemente Cavazana e Antônio de Valdo Costa. Pela comissão de comércio e indústria, Eva Cementos, Edis Mário Mardegã, presidente, e Avelina Aparecido Rocha, pronunciam-se favoráveis. Solicione ao parecer do Edil Bonifácio Campaner. Favorável. Solicione ao secretário Adoc, vereador Tadami Kauata, que proceda a leitura das emendas apresentadas. Emenda substitutiva. O inciso quinto do artigo primeiro do prédio de lei número 091 barra 98 passa a ter a seguinte redação. Inciso quinto. Placas nominativas de vias, logradouros e próprios públicos e grade de proteção e orientação para pedestres, com frases educativas. Sala das sessões. 20 de julho de 1998. Nelson Reis Alves, vereador PPB. Emenda aditiva. Cria-se um inciso sexto no artigo primeiro do prédio de lei número 091 barra 98, com a seguinte redação. Inciso sexto. Instalação de recipientes de lixeiras. Sala das sessões. 20 de julho de 1998. Nelson Reis Alves, vereador PPB. Emenda modificativa. O artigo quarto do prédio de lei número 091 barra 98 passa a ter a seguinte redação. Artigo quarto. Fim dos prazos das concessões a que se refere de presente lei. Os bens e os direitos vinculados à prestação dos correspondentes serviços passam à disponibilidade do poder público, em caso da não renovação. Sala das sessões. 20 de julho de 1998. Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. Emenda substitutiva. O artigo sexto do prédio de lei número 091 barra 98 passa a ter a seguinte redação. Artigo sexto. O Executivo Municipal regulamentará esta lei no prazo de 90 dias após sua publicação, estabelecendo, principalmente, as condições para a execução dos serviços e seus limites, os direitos e os deveres das empresas concessionárias. Parágrafo único. A fixação e a revisão de tarifas, bem como a delimitação da área onde se operará o sistema de estacionamento rotativo, área azul, serão definidos através de lei. Sala das sessões. 20 de julho de 1998. Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. Com o projeto, está tudo bem, as emendas bastante oportunas do vereador Jaime José da Silva, Nelson Reis Alves. Eu apenas queria declinar a questão relativa às placas nominativas de vias, logradouros e próprios públicos. Porque a questão de nome de ruas em nosso município é muito séria. E o projeto não está dizendo taxativamente como deverá ser essa sinalização de ruas com propagandas. Porque o que vai acontecer? Quem fizer as placas vai querer colocar a placa de rua apenas no centro da cidade. Quem vai querer colocar nome de rua lá no Mão Divina? Com propaganda. Quem vai querer colocar nome de rua? Lá no Moarama, lá em cima. Nos bairros onde o pessoal até hoje ainda conhece a rua só para o Rua A, Rua B, Rua 1, Rua 2. Então, eu estou fazendo uma emenda, não sei se vai ajudar, obrigando as empresas a destinar uma porcentagem dessas placas para colocá-las em ruas da periferia. Para cada X número de placas que se colocar no centro da cidade, uma porcentagem vai ter que ser colocada em ruas também da periferia. Porque o nosso problema maior não é no centro da cidade. Nosso problema maior está afeto aos bairros recentemente inaugurados, nos bairros já mais antigos, onde não se tem sequer uma placa mostrando a rua por onde a gente trafega, por onde a gente caminha. É um caminho que o Poder Executivo está procurando. Essa é a ideia. Os vereadores são testemunhas disso. Essa ideia foi trazida por mim. Quando, de uma viagem minha, fui conhecer o Paraná, passei por Curitiba, e eu vi aquelas placas adesivas nos postes de iluminação pública, com a propaganda embaixo. Eu procurei, de todas as formas, conseguir colocar essa ideia na cabeça da prefeita, do professor Silvio, mas parece que a ideia foi um pouco esquecida pelas dificuldades das matérias atinentes apenas ao Poder Executivo. Conversei na CPFL para ver da possibilidade e eu acabei deixando para lá essa questão. Mas vejo com bons olhos, principalmente, essa questão aí, de tirar a Arassatuba desse atraso, que é a falta de sinalização, a falta de placas indicativas. Deixa eu ver a emenda como foi feito. Obrigado, Gilberto, a nossa assessoria. É uma emenda substitutiva ao inciso 5 do artigo 1º do projeto de lei que nós estamos discutindo. Diz aqui, placas nominativas de vias, logradouros e próprios públicos em todos os setores da cidade, destinando-se, no mínimo, 50% dessas aos bairros periféricos. Aí sim, porque os senhores vereadores haverão de convir, ninguém vai querer anunciar em bairros da periferia. Então, nós vamos cair na mesma esparrela. Vamos continuar passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Quem é que vai querer colocar propaganda no local onde, em tese, a propaganda não dará retorno? A mesma coisa que botar propaganda numa rádio que não tem audiência. Mesma coisa, não dá retorno. Então, vamos tentar, com essa emenda aqui, obrigar as pessoas que irão explorar o negócio, porque eu tenho certeza que isso é um bom negócio, a destinarem também essas placas de denominação de vias públicas para a periferia do município. Espero que os vereadores aprovem a emenda. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Joaquim Pereira de Castilho. Constituímos uma comissão, composta pelo vereador Hélio Correia, Arlindo Mariano e Mário Mardegã, para que façam adentrar ao nosso recinto do plenário. Aplausos. 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 Em votação a emenda apresentada pelo vereador Nelson Reis Alves, que cria o inciso 6 ao artigo 1º, com a seguinte redação. Instalação de recipientes de lixo, lixeiras. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva, ao artigo 4º do projeto de lei 091. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 6º. A emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva, ao artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação a emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira. Gostaria de orientar os nobres vereadores que a emenda apresentada, se aprovada a emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira... Gostaria de atenção, principalmente, do vereador Nelson Reis Alves. Vereador Nelson Reis Alves. Com a emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira, se aprovada, fica anulada a primeira emenda apresentada por vossa senhoria. Porque as duas versões sobre o inciso 5 do artigo 1º. A emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira, se aprovada, fica anulada a primeira emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira. A emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira. Tendo em vista que as emendas se completam, simplesmente essa mesa não vai dispensar a redação final para que a gente possa depois fazer a adequação do teor dessas emendas. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Édipo Pereira. Os alvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovada. O projeto, em votação, o artigo primeiro. Os alvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo segundo. Os alvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo terceiro. Os alvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo quarto. Os alvaráveis permaneçam como estão. os contrários que se manifestem, aprovado, em votação artigo 5º, os salvaráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado, em votação artigo 6º, os salvaráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado, em votação artigo 7º, os salvaráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado, em votação artigo 8º, os salvaráveis permaneçam como estão, Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto englobo com as emendas aprovadas. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao secretário Negeron que proceda a chamada para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavão Birubiro. Sim. Mário Mardegã. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Jirão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte. Ausentes, quatro vereadores. Votos pelo não, um. Pelo sim, treze. Aprovado em discussão única do projeto de lei número 091-98 de Autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 101-98 de Autoria do Executivo Municipal. Altera o artigo 4º da Lei Municipal, número 4.023 de 4 de outubro de 1993. A Comissão de Justiça está a aparecer pela legalidade do projeto. Solução do senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos situacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer, Jaime Zada Silva, relator. Acompanho o parecer pela legalidade, Clemente Cavazana e Antônio de Valdo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira. Discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei nº 101,98 e autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta, discussão única do projeto de lei nº 109,98 e autoria do Executivo Municipal. Dado a denominação de professora Eusa Neusa Marcondes Lários, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, em construção localizada no conjunto habitacional Ilda Mandarino. A comissão de justiça exagerará aparecer pela legalidade do projeto. Srs. 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 O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os salvoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os salvoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os salvoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os salvoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Discussão única, o projeto de lei nº 109,98 e autoria do Executivo Municipal. 5º item da pauta. Discussão única do projeto de lei nº 122,98, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei municipal nº 1.526, de 2 de abril de 1971. A Comissão de Justiça exige pela legalidade do projeto. O senhor está no seu secretário, que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal, não crescendo em recorreções quanto aos aspectos relacionais jurídicos e formal. Testando a comissão pela legalidade do projeto de lei, é o parecer, Jaime Zé da Silva, relator. Acompanho o parecer pela legalidade, Clemente Cavazana e Antônio de Valdo Costa. O senhor citamos ao secretário-doctor, que proceda a leitura da emenda apresentada pelo vereador Jaime Zé da Silva. Emenda modificativa. O parágrafo 1º do artigo 308 da lei municipal nº 1526, barra 71, a que se refere ao artigo 1º do parágrafo de lei nº 122, barra 98, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Após a apreensão do animal, o seu proprietário terá o prazo de 5 dias, contados da data do boletim de apreensão, para fazer a sua retirada, sem que a Prefeitura Municipal de Arasatuba seja obrigada a publicar pela imprensa edital comunicando o fato. Estava na sessão de 20 de julho de 1998. Jaime José da Silva, vereador PSDB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis, inicialmente, a votação da emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os favoráveis, a emenda permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. O votação do artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. O votação do artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. O votação do projeto em globo com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. A consultão do plenário se dispensa a redação final do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 122, barra 98, de autoria do Executivo Municipal. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 123, barra 98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber por doação uma maca de emergência. Pela Comissão de Justiça, Zediz Jaime, José da Silva, presidente e Clemente Cavazana, exaram o parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. Mais uma vez, o setor privado da nossa cidade, demonstrando sensibilidade e preocupação com a população, mas carente, resolve participar do atendimento ao setor da saúde. Merece elogios e destaque à atitude da empresa na extrema industrial e comercial limitada, que, a par dos relevantes serviços prestados ao nosso município, maiormente no campo da garantia de empregos, participa ainda do atendimento às questões sociais. O projeto é legal e meritório, não crescendo em correções quanto ao aspecto redacional e jurídico formal. Decidando à Comissão pela legalidade da lei, propugnando pela sua aprovação. É o parecer, Jaime Zada Silva, relator. Acompanho o parecer pela legalidade, Clemente Cavazana. Solicitamos ao parecer do Edil Antônio Edivaldo Costa, pela Comissão de Justiça. Não estando presente, é a DOC, vereador Arlindo Mariano, pela legalidade. Solicitamos ao parecer da Comissão de Finanças, vereador Nelson Reis Alves. Favorável. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos, favorável. Vereador José Américo do Nascimento, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. aprovado em discussão única do projeto de lei número 123 barra 98 de autoria do executivo municipal sétimo item da pauta, discussão única do projeto de lei número 125 barra 98 de autoria do executivo municipal, autoriza o executivo municipal a receber por doação uma TV de 14 por delegada First Line FL 10 pela comissão de justiça os edis Jaime José da Silva presidente e Clemente Cavazano exaram parecer pela legalidade do projeto solicitamos, senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator o projeto é legal e meritório não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei propugnando pela sua aprovação é o parecer Jaime José da Silva, relator acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cavazano solicitamos o parecer do Edil Antônio de Valdo Costa estando ausente a DOC vereador Arlindo Mariano pela legalidade solicitamos o parecer da comissão de justiça de finanças vereador Nelson Reis Alves favorável pela comissão de finanças ainda vereador Edival Antônio dos Santos favorável vereador José Américo do Nascimento favorável o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação em votação artigo 1º salvoráveis permaneçam como estão aprovado votação artigo 2º salvoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado votação projeto em globo salvoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado aprovado a discussão única do projeto de lei 125 barra 98 de autoria do executivo municipal oitavo item da pauta de discussão única do projeto de lei número 126 barra 98 de autoria do executivo municipal revoga dispositivo da lei municipal 1.947 de 9 de agosto 1976 pela comissão de justiça o Ediz Jaime José da Silva presidente Clemente Cavazanes dar um parecer pela legalidade do projeto solicitação ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator o momento crítico porque passa na nação gerando a disputa desenfreada entre os entes federados pela instalação das indústrias esquece-se por vezes que aquelas que já estão instaladas precisam receber na mesma proporção o adequado incentivo para prosseguir na árdua labuta de gerar empregos principalmente divisas para a sociedade neste contexto é-se facilitar a vida das empresas já instaladas em nosso município o projeto é legal e meritório não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionados ao jurídico formal decisão da comissão pela legada da lei propugnando por sua aprovação é o parecer Jaime Zé da Silva relator acompanhando o parecer pela legalidade Clemente Cavazano solicitamos o parecer do Edil Antônio Edivaldo Costa não estando presente a DOC vereador Arlindo Mariano pela comissão de justiça pela legalidade solicitamos o parecer da comissão de comércio indústria e abastecimento vereador Mário Mardegan favorável vereador Avelino Aparecido Rocha favorável vereador Bonifácio Campaner Bonifácio Campaner favorável O projeto está em discussão não havendo quem queira discuti-lo o projeto está em votação em votação artigo 1º favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação artigo 2º favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação artigo 3º os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação projeto em globo favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado aprovado em discussão único projeto de lei 126 barra 98 de autoria do executivo municipal nono item da pauta discussão única do projeto de lei número 127 barra 98 de autoria do executivo municipal incorpora a área ao perímetro urbano descrito no artigo 1º da lei municipal número 5.125 16 de outubro de 1997 pela comissão de justiça Zediz Jaime José da Silva presidente e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade do projeto solicitamos senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator inquestionalmente o projeto merece acolhido desta casa de leis a tramitação com certeza deve ser tranquila contudo para que reste cumprida as disposições legais a respeito da tramitação do prédio de lei necessário se faz providenciar ainda que a posteriori memória descritiva da área conforme bem lembrado pelo trabalho jurídico da casa o prédio legal é meritório não crescendo em correções quanto aos aspectos relacionais ao jurídico formal decisão da comissão pela legalidade do prédio de lei propugnando por sua aprovação é o parecer Jaime Zé da Silva relator acompanhando o parecer pela legalidade Clemente Cavazana solicitamos o parecer pela comissão de justiça do Edil Antônio de Valdo Costa está no presente a DOC vereador Arlindo Mariano pela comissão de justiça pela legalidade solicitamos o parecer da comissão de urbanismo obras e serviços públicos vereador Avelino Aparecido Rocha favorável vereador José Américo do Nascimento favorável vereador Mário Mardegã favorável o projeto aprovado aprovado em discussão única do projeto de lei nº 127 barra 98 de autoria do executivo municipal autoriza o ministério do exército através do comando militar do sudeste a celebrar convênio com o poder executivo municipal de essa turma objetivando regular a continuidade do funcionamento do tiro de guerra 02010 pela comissão de justiça o Zediz Jaime José da Silva o presidente Clemente Cavazanes dar um parecer pela legalidade do projeto solicitamos o senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator o projeto é legal e meritório não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionados ao jurídico formal decisão da comissão pela legalidade do pará de lei propugnando por sua aprovação é o parecer Jaime José da Silva relator acompanha o parecer pela legalidade Clemente Cavazana só estamos ao parecer do Edil Antônio Divaldo Costa Dunga não estando presente a DOC vereador Arlindo Mariano pela comissão de justiça pela legalidade o projeto está em discussão não havendo quem queira discuti-lo o projeto está em votação em votação o artigo 1º os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação o artigo 2º os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação o artigo 3º os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação o artigo 4º os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado em votação o projeto em globo os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado Aprovado e discussão única do projeto de lei nº 133, barra 98, de autoria do Executivo Municipal. Décimo primeiro item. Leitura e discussão única do projeto de lei nº 137, barra 98, de autoria do Executivo Municipal, que restabelece o prazo para formalização de escritura pública previsto nas leis municipais nº 4.130, de 22 de março de 1994 e 4.451, de 23 de maio de 1995, em favor da indústria e comércio de refrigeração Friomec Limitada. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura do projeto. O projeto de lei nº 137, barra 98, restabelece o prazo para formalização de escritura pública previsto nas leis municipais nº 4.130, de 22 de março de 1994 e 4.451, de 23 de maio de 1995, em favor da indústria e comércio de refrigeração Friomec Limitada. A Prefeita Municipal de Araçatuba faz saber que aquela Municipal de Araçatuba aprovou e o sanção promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido por 90 dias o prazo para lavratura de escritura pública, referido no artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal 41.30, de 22 de março de 1994 e da Lei Municipal 44.51, de 23 de maio de 1995, em favor da empresa, indústria e comércio de refrigeração Friomec Limitada. Parágrafo único. Fiquem os demais parágrafos previstos na lei municipais mencionados neste artigo, por consequência, estabelecidos na proporção original. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de superplicação? Revogância à disposição de contrário. Professora Germinha D'Ospentroli, Prefeita Municipal. Pela Comissão de Justiça, Zé Diz Jaime José da Silva, Presidente Clemente Cavazana, exageram o parecer pela legalidade do projeto. Solicitação, Sr. Secretário, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. A Friomec, empresa de extradição na sociedade, originária de uma pequena oficina de conselho de geladeiras, desenvolvida pelo saudoso Mário e por sua esposa Amélia, figura hoje no cenário astubense como uma das mais importantes empresas do ramo, merecendo o trabalho e dedicação de toda a família de Itacarrama. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções contra os aspectos jurisdicional e jurídico formal. Decidando à comissão pela legalidade do prédio de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer pela legalidade, Clemente Cavazana. Sessão do parecer, do Edil Antônio de Valdo Costa. Estão ausentes e ad hoc pela Comissão de Justiça, vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. Solicitamos o parecer, pela Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, o parecer do vereador Mário Mardegã, favorável. Vereador Avelina Aparecido Rocha. Vereador Avelina Aparecido Rocha. Vereador Bonifácio Campaner, favorável. Ad hoc pela Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Biro Biro, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo nenhuma emenda apresentada, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 137,98, de autoridade do Executivo Municipal. Gostaríamos de cumprimentar o vereador Nilo Iqueda, vice-prefeito municipal, que se encontra em nossas galerias. Desde em breve estaremos aqui reunidos para uma... Isso, gostaria de todos os vereadores que participaram da 11ª legislatura, da legislatura anterior, que permanecessem neste recinto, para que, juntamente com o jurídico dessa casa, pudéssemos discutir o assunto de nosso interesse. Décimo segundo item da pauta. Leitura e discussão única do projeto de lei, número 138,98, de autoria do Executivo Municipal. Autorismo do Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública, delegando o exercício da competência do trânsito atribuída ao município pela Lei nº 9.503,97. Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda a leitura do projeto. Projeto de leis 138,98. Autorismo do Executivo Municipal a celebrar convênios com o Estado de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública, delegando o exercício de competência do trânsito atribuído ao município pela Lei nº 9.503,97. A Prefeita Municipal de Alasatuba faz saber que a Câmara Municipal de Alasatuba aprovou e o sancionou promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo de Alasatuba autorizado a celebrar com o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública, objetivando-se preenar as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, convênio delegando as competências de trânsito atribuídas ao município pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 2º. O convênio a ser celebrado obedecerá ao modelo padrão estabelecido no anexo 1 do Decreto Estadual 43.133, de 1 de junho de 1998. Artigo 3º. O Prefeito Municipal poderá promover, em relação à minuta padrão, as adaptações que entender necessárias ou assim venha a entender, consideradas as especificidades do município. Artigo 4º. Para despesas eventualmente decorrentes da presença de lei e da execução do convênio, ocorrerão por conta de dotações instrumentadas próprias, suplementadas quando necessárias. Artigo 5º. Esta lenda entrará em vigor na data de sua publicação, refogadas as posições de contrário. Professor Germín Dossi Ventrolli, Prefeita Municipal. Pela Comissão de Justiça, o Ediz Jaime José da Silva, e o Presidente Clemente Cavazzani, dar o parecer pela legalidade do projeto. Solicione o senhor secretário, que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos racional e jurídico formal. Decisão da comissão. Pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanhe o parecer pela legalidade, o vereador Clemente Cavazzana. Obrigado. Solicione o parecer do Edil Antônio de Valdo Costa Dunga, pela Comissão de Justiça. Não estando presente, a DOC, pela Comissão de Justiça, o parecer do vereador Arlindo Mariano, pela Comissão de Justiça, pela legalidade. Solicitamos ao vereador Tadano Cauata, que proceda a leitura da emenda apresentada. Emenda aditiva. Crie-se o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo no artigo terceiro do prazo de lei, número 128, barra 98, com a seguinte redação. Parágrafo primeiro. O prazo de duração do convênio será de seis meses, permitida uma única prorrogação por igual período. Parágrafo segundo. Ao termo de eventual prorrogação, fica o Executivo Municipal obrigado a reassumir as contribuições delegadas ao Estado. Sala das Sessões, 20 de julho de 1998, Jaime César da Silva, vereador PSDB. Correto. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos que se manifestem. A aprovada. Em votação, artigo primeiro. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos que se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo segundo. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos que se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo terceiro. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contratos que se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo quarto. Os salvaráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação, artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Em votação, projeto em globo com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Constituição do plenário se dispensa da redação final do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Encerramos assim a primeira sessão legislativa extraordinária do ano de 1998. Agradecemos os vereadores que aqui compareceram. Reiteramos a necessidade da permanência aqui em plenário dos vereadores da 11ª Legislatura. Agradecemos os funcionários dessa Casa de Leis, o público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Difusora. Uma boa noite.